Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Jorge Bartolomeu, arranjos técnicos, Edifante Jesus, Flanque Conceição, direção artística e coreógrafo, professor Márcio Fidelis Funcebi, regência, Augusto Reis, instrutores de divisões de base, Bruno Lima, Tassius Wesley, demais dirigentes, patrimônio, Eleni Bonfim, secretário-geral, Priscila Salles, orientadores em vanguarda, Luan Barrosa, Gerardo Espirito, Danilo Menezes, técnicos orientadores, Saulo Nascimento e Júlio César, comissão técnica de apoio, Ailton Sutiago e equipe, Tema, África, o ciclo da vida, repertório variado, a integração, União das Fofas, Simons Filhense e Veteranos, participou de diversas apresentações dentro e fora do Estado da Bahia, Dentre eles o Mundial 2005 em Taupaté e o Mundial 2014 em Bragança Paulista no Estado de São Paulo, campeão Marte Nordeste 2011, venceu 82 concursos, acumula 14 títulos campeã baiana, tetrateca campeã, atual tricampeã na categoria 2016, 17 e 18, Conquistou o primeiro lugar, disputando entre todos, representante na categoria Mata de São João, na semana passada, no dia 6 de outubro de 2019, Banda Marcial Integração e Julgamento! ... Obrigado. 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 Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite, Camarçaria. Eu me chamo, adentro público, filho de pais brasileiros, descendentes de africanos. Vim hoje, para este grande evento, falar um pouco da cultura do povo desta África, deste grande continente, que é o princípio de tudo. É o princípio da humanidade. É onde a humanidade surge. Vamos falar de uma África que não é de misérias, de doenças, de pobreza. Nós queremos hoje falar para vocês quanto ao povo desta grande África, deste povo que tomou conta do mundo e fez a diferença com sua alegria, com sua força de trabalho, com seu intelecto, com toda a construção que este povo doa para o mundo inteiro. Nós, filhos de África, filhos desta terra, descendentes de africano, povo baiano, povo de cor retinta, povo de cor negra, preta, somos todos filhos de África. A CIDADE NO BRASCO A CIDADE NO BRASCO Com a doxaba, que é nosso milagre, que é nosso milagre, que é nosso milagre, que é nosso milagre. A CIDADE NO BRASIL 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 Ação. Dois minutos. 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 Ação. 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 Os ritmos, os ritmos águas, os ritmos que empalham as nossas músicas. O axé, o axé. Eleaê, Malê de Valê, Filhos de Gante, Muzesa, Os Neibões, Carlinhos Brau, Nanavas Conselho. Nomes da permissividade do povo águia. Uma homenagem ao nosso povo, à nossa cultura, aos povos águas da Bahia, descendentes de África. Um, dois, dois, três. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL